Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como é rápido, fácil e simples fazer a compra de um título do Tesouro Direto. Conforme vocês já devem ter lido, conforme já devem ter olhado, um título de Tesouro Direto é mais seguro até que a poupança. Então, tem gente que às vezes tem um pouco de medo de sair da poupança por questão de risco, você vai perder dinheiro ou não. Grande parte dos títulos de Tesouro Direto, principalmente os prefixados, você já sabe quanto vai resgatar. E ele é feito totalmente online. Aqui eu estou em uma das corretoras que eu tenho conta, todas as corretoras oferecem a opção de compra de título do Tesouro, alguns bancos também têm uma plataforma para compra, e o próprio Tesouro Nacional tem um sistema. Mas eu gosto bastante das corretoras, porque elas têm essa parte de ajuda online, então na hora da compra, se eu tiver algum problema, já falo com eles. E o visual deles, a interface, é bem mais simples de usar. Todas elas têm essa mesma cara, né? Do lado esquerdo tem uma barra lateral com as opções, o que dá para comprar, o que tem de investimento, tipos de serviço. E do lado direito você tem o seu extrato. É como se fosse uma conta bancária mesmo. Agora, se tratando do Tesouro Direto, basta acessar aqui a opção para compra do Tesouro. Se o Tesouro estiver aberto, como é o caso de agora, vão ser listados aqui todos os títulos disponíveis, com os respectivos vencimentos. A rentabilidade, então aqui dá para ver qual título é pré-fixado e qual título é pós-fixado. Esses que já têm essa porcentagem aqui são os pré-fixados, então você já pode calcular, já pode prever o quanto você vai ter de retorno. E esses outros, eles estão atrelados a algum índice. Então, no caso, esse Tesouro Selic 2021 está atrelado a Selic, e esses demais estão atrelados a inflação mais uma taxinha. O valor inteiro do título está aqui nessa última coluna, e conforme vocês devem saber, a partir de um pouquinho mais de R$30,00 é possível comprar um título. Para a compra do título, é possível fazer a partir de 0,01% desse valor inteiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho títulos de R$34,95 pré-fixado, tenho títulos de R$37,00, R$31,00, R$31,79. Então, é um valor super baixo, dá para fazer até investimento todo mês. Para fazer a compra, como funciona? Vou comprar, por exemplo, esse aqui, que está 12,13% pré-fixado. Como se fosse uma loja online, né? Venho aqui no carrinho, coloco que eu quero fazer a compra. Vou supor que eu quero o valor mínimo, que é R$31,95. Clico aqui fora para ele calcular automaticamente a quantidade da cota. Aqui tem a taxa de administração. Eu coloco a assinatura eletrônica da corretora. Aqui tem os dados da conferência. E no caso, eu vou simular que eu não quero comprar hoje. Eu quero agendar uma compra para amanhã. Novamente, só colocando aqui R$34,95. Só uma vez, coloco minha assinatura eletrônica. Aqui já está o check, porque eu já tinha feito compra de título por essa corretora. Então, quem for realizar pela primeira vez uma compra, é só marcar aqui. E comprar. Só arrumar minha assinatura. Para amanhã. E comprar. Então, foi feita a compra. E aí é só acompanhar ela aqui pela página da corretora. Então, tem um protocolo. E também eu recebo tudo isso por e-mail. Então, é super prático, simples e tranquilo realizar a compra.